Tem alguém com saudade de forró aí? Tem alguém com saudade de criaça Vai ter São João, mais cada clau na sua casa Dá-lhe mastruz com leite! Hey! 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 Mastruz com leite! O meu São João, esse ano é diferente Vai ter multidão de gente dançando Pra lá! Pra cá! Pra cá! Pra lá! Cada casal vai dançando do seu lar O São João, desse ano, vai ser virtual Cada casal vai dançando do seu lar São João, na internet, numa raia virtual Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mais cada clau na sua casa Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mais cada clau na sua casa Hey! 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 Mastruz com leite! Eita! Forração! Em seus lugares, todo mundo dos seus lares Uma fogueira pelos raros, distantes dessa união As bandeirinhas penduradas nessa rede Um sinal que vai subir do capitão do meu balão Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mais cada clau na sua casa Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mais cada clau na sua casa Oi! Atenção matutada Vai começar e ao arraia virtual com forró Mastruz com leite! Os namorados Usando máscara No transilínco Lavando as mãos Os cumprimentos De cotovelos Com a proteção de São João Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mais cada clau na sua casa Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mais cada clau na sua casa Hey! 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 Mastruz com leite! Arrochando nós! Mastruz com leite! Mastruz com leite!